Eu paguei meu tempo em cana, fui solto, mas a vida do crime não pode parar. Uma vez nessa vida, meus amigos, você nunca mais sai dessa vida. Tô aqui fazendo uma venda de êxtase, daqui a pouco a gente volta pra essa porra. Logo é louco. Acabou aqui, mano. 3.080 de dinheiro sujo. Vamos lá, Valdino. Caralho, esse trampo todo, tio. Esse trampo todo vai render o quê? 1.000 e... Ah, agora tá concordando com ele. Não, pô, tô falando que é difícil. Tô chorando, mano. Então, mas sabe qual que é a parada? Um paramédico, o payday dele diário é 1.200. A cada 24 horas do servidor, tipo, cada 24 minutos, eu acho que ele ganha 1.200. Eu acho que é muito pouco recompensador mesmo ser bandido. É mó difícil ser bandido. Ah, não é pouco não, pô. Um dia inteiro sendo médico. Não é pouco não, pô. Em 30 minutos dele vai receber 1.000 e pouco, em 30 minutos a gente faz 3 viagens, pô. Não, e se tiver mais espaço no inventário, filho, ele ganha mais dinheiro. É, aqui eu... É, a gente tem que assaltar banco, porra. É, a gente tem que... Ó, pelo grupo que a gente tem de 5 pessoas, a gente já pode assaltar banco, hein. É, vamos meter um banquinho agora, mano. Esses filha da puta. Mas a gente não tem arma, pô. Eu tenho. Eu tenho arma. Vamos descolar a arma, cara. Tem que ter 3 policiais online. Aí a gente consegue soltar o banco, tipo... Tem uma caralhada. Apareceu 50 policiais pra matar nós ali, pô. Um helicóptero, 13 carros, caralho. Vocês podem até gravar pra vocês o roubo de banco também. Tem algum lugar aí pra eu... É vida real, né, mano? Pra eu comprar uma motinha pra mim, um tipo... Ah, Pati, você quer ver os carros que tem, né? As motos que tem? É, não. Eu queria, mas foda-se. A gente é criminoso, eu não vou comprar, não. Vamos juntar uma grana pesada. Não, mas você não quer ver o valor, não? Pra você se juntar pra comprar. Não, vamos no banco agora que eu vou depositar essa grana aqui. Eu tô andando com muito dinheiro na mão e não precisa dessa porra, não. Olha o caixa eletrônico ali. Não, eu vou acabar sendo roubado aqui, tio. Eu preciso de uma carona aqui, mano. Vou lá marcar pra você. Tio, eu tô na parte de cima do campo de golf. Consegue esperar a gente dar a entrada do campo de golf? Não, é do outro lado, mano. Tá ligado? Tá vendo a garagem azul que tem pra cima do campo de golf? Mas tinha que cobrar esses policial também, mano. Eu tô sentindo que a gente perdeu essa batalha, velho. Perdeu nada, Pati. Vocês conseguiram vender o ex? Você acha que a gente perdeu a batalha? É nada. Deu bom, deu bom, porra. Foi maneiro pra caralho. O Drizio tá só processando maconha e fazendo bagulho. Se bem querer, mano. O Stereo foi mais malandro. O Stereo meteu o pé. O Stereo foi rato mesmo. Como que você escapou na primeira, Stereo? Correndo, pelo meio da rodovia algemado. Eu falei que eu era refém, mano. Eu falei que eu era refém. O Stereo correu algemado, mano. Meu Deus do céu, ele só deixou correr, mano. Como é que pode, velho? Policial bunda. Não, e eu aquela hora, Drizio. E o policial lá, metendo uma amarra em mim. É, eu te peguei, não sei o quê. Não era você que fingia ser da Força Tática, não sei o quê, não sei o quê. Tum! Tomou na nuca. Foi, foi isso, meu. Caiu todo torto lá. Mano, mas foi muito engraçado, porque o Samui chegou e eles foram atrás de você, Drizio. Aí eu, ai, rapaziada, pô, os tráficos que a gente me atropelaram, não sei o quê. Aí, não, a gente levanta. Ô, valeu, querido, ele é nóis. Aí eu fui, corri pelo meio do mato, matei os malucos. Você liga o carrinho? Você liga o carrinho que eu peguei? Ô, louco. Vamos comigo lá, tu não precisa comprar comida, não? O foda é que eu tive que... Tive que dispensar a tua droga, Drizio. Tive que dispensar a tua droga, mano. Teve, pro Leicester, né, agora, nesse outro momento. Deixa eu ver como é que tá o meu inventário. Comprar taco dessa vez, não comprar pizza, não. Tenho oito coca, doze pizza e seis água. Tô suave. Vamos na academia malhar ou vamos fazer mais um... É rapidão malhar na academia lá? É um pouco demorado, acho melhor malhar em off. Não demorou, então vamos fazer mais uns job aí. Onde é que a gente vai se encontrar aí? Aqui na Life in V do meu. O Stair tá aí já? Tá vindo pra cá. Demorou, acho. E aí, rapaziada, estamos prontos pra mais um golpe. O Jefferson tá lá no carro lá atrás, ó. Ah, ele tá num carro igual o meu? Você comprou essa porra aí, ô, fudido. Com o meu ex, você... Não. Aí, vamos num carro só. Dá pra gente pegar um carro só. Vamos todo mundo num carro só. Qual que vai ser o job? Qual que vai ser o job dessa vez? Vamos aqui no carro emprestado aqui, ó. Que isso der merda não sobra pra nós, não. A gente vai fazer qual trabalho? O mesmo trabalho ou vamos pegar outro? Tem algum mais rápido? Fala aí. Vamos meter um trabalho de arma aí, mano. Trabalho de arma. Não tem como roubar... Pô, não escutou nada aí, cidadão. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Tô comendo nada. Mete o pé nessa tisbezinha aí. E... Pô, é essa? Que porra é essa? Ai, sua copa, mano. Sai, ai. Quem fumou que quebrou o carro? Entra no mundo na porta, vai ver. Entra nessa porra. Vambora, vai, 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 vai. Foda-se, foda-se, vambora. Vambora, vambora. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mas não dá pra ficar chamando atenção à toa assim, não, tio. Relaxa a tanga aí. É, se a gente atira, a polícia pode vir em cima da gente. Ah, não. Relaxa, relaxa. Ali é maluco querendo aparecer, pô. É, gente, maluco é aparecido, pô. Vamo na moralzinha agora. Pegar um jobzinho tranquilo. Vamo traficar maconha que é uma jata. Moquil carra aí, moquil carra aí. É pra pegar falta? É maconha, maconha. Vai dar um dinheiro bom? É, dá pouco, mas é rápido. Dá um dinheiro maneiro? É pouquinho, mas é rapidão. Aí, agora quem eu quero pegar é o 81, hein, mano. Soldado 81. Tu viu lá, Pati, o soldado 81? Eu sou o comandante aqui, ó. O cara tá liberado. Ó, cheio de autoridade. Ô, louco, o que foi aquilo ali? Tu viu? Que isso? É o seu grito? É o lugar lá onde dá, pô, vamo comprar maconha onde? No, no, no Alasca? É o mais, pô, é o mais esperto, cara. Sério, mano? É ali não, é ali, ó. Entra aí, entra aí. Esse aqui a gente vai vender na favela, hein. Fica esperto. Vai na moral, vai na moral. Aqui é barra pesada. Pô, daqui a gente vai passar no Burger King, hein, mano. Depois daqui a gente vai passar no McDonald's e vai comer geral. É ali, ó. É ali dentro ali daquela cabaninha ali, branca ali, ó. Vou pegar minha pistola caso alguém apareça aqui. Vamo colher maconha aqui, não sei bagulho. É pra comer, né, é pra comer, é pra colher, não é pra, não é pra usar não. Ih, aí, moleque. Usar. O cara de boneca falou aí, ó, que é pra colher, velho. O cara de boneca, é aí. É muito engraçado, mano. Tem que ver o tamanho do pote de mel aqui. Tem que ver o tamanho do pote de mel, meu amigo. Caralho, tio. Cada plantinha de maconha pesa um quilo. Tá maluco. Essa planta tem chumbo, rapaz. Receita é da Columbia. Aí, eu aqui acabei, hein. É, tá cheio aqui também. Vamo lá processar no laboratório. Vamo embora, vamo embora. Porra, eu fui provar ali, fui provar ali, entrei numa brisa fudida. Juro a gente tá drogando. Tu tá pegando a droga aí que é pra venda, caralho. Ah, eu fui provar, ver se a qualidade era boa, entrei numa brisa ali, mano. Tá maluco. Enquanto nós tá trabalhando, não usa esse bagulho, não. Vai perder o contexto de novo. O nego não vai te respeitar. Daqui a pouco a gente vai fazer um serviço pra roubar órgão. O cara vai ver uma piroca maior. Ah, deixa eu botar essa piroca em mim aqui. Só tô experimentando. Cala, poxa. É realidade, pô. Uma piroca não, mano. Mas se tiver um saquinho maior que o meu, uma glande. Uma glandezinha, show. Ô, mas que porra é? Tem que processar a maconha? É, o de chavar, né, tio? Porra. Foi pior que o mesmo laboratório, sério? Ô, Drizzy, tem uma ervinha no seu cabelo aí, tio. Agardei pra depois, foi uma perifama. Não, demorou, tio. Que barulho foi esse? Tira isso aí? Cara, parece que foi tiro, hein? E aí, aqui na frente, hein? Pera que tu tá dando tiro lá fora. Já sai com a mão na arma já, ó. Que vem alguém dando tiro. Olha isso aqui, olha isso aqui. Ô, louco, que porra é essa aqui, tio? Mataram o guarda aqui, tio. Tem alguma coisa errada por aqui, tio. Pelo menos o carro não roubou. O carro tá ali, ó. Vai, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Cadê? Vai dirigir? Vou, vou. Marca aí. Então, vambora. Olha, ali em cima, ali em cima. Eu já vi, tá armado, tá armado. Corre, 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 corre. Foda, se alguém marca aí, alguém marca aí, não sei onde eu tô indo, não. É na favela, hein, vamo. Meu amigo, é seis quilômetros. Pô, quem que tava lá? Quem que tava lá? É pro acção rival? Tinha um loucão mandando bala de metralhadora lá. Não é PM, não, pô. Não sei, mano. E o vocaço de êxtase, vamo. Mas fica esperto aí, que o maluco deve tá seguindo a gente, hein. Que pior. Será que é ameaçador de aluguel, cara? Eu acho que é da gang Passateiros. A galera do Passateiros, né? Esses caras Passateiros aí são fodas, tio. Moleque, o carro pisa, hein? Tamo chegando, hein. Seis seis metros já prepara aí, às vezes vai que tem uma emboscada lá. Sabe aí, aqui é uma favela, hein, cautela. Atividade, hein, rapaziada. Qualquer coisa... É ali, atrás da placa ali, ó. A gente vende ali atrás da placa. Esconde o carro aí pra ninguém ver. Segura aí, segura aí. Deixa eu largar o carro num picôno ali, tio. Beleza. É, age naturalmente, age naturalmente, porra. Tem quatro caras suspeitos aqui, mas não tá fazendo nada. Ó, tem um carro todo estranho ali, ó. Tem um carro todo estranho ali, ó. Subindo morro ali, ó. Tá, fui embora. Fui embora. Podia ir comer uma pizza pra comemorar aí, mano. Uma fome da porra. É, vamos comprar aí um caralhinho. Mas que dói meus Bunger King, mano. Aqui a gente já foi. Deu dois barão aqui. Espeto, espeto. Tem um envio, velho. Cadê? Não tô vendo. Atrás do carro, atrás do carro. Qual carro? Passate? Da polícia, meu irmão. Eu não tô vendo o carro da polícia, velho. Cadê? Eu tô aqui no Passate. Caralho, até cima do mundo. Matei, matei, matei. Boa, boa. Boa, boa. Pô. Você pode pegar a polícia, filho. Ô, Nubbs, olha que é o outro... Recruta Vinícius, é isso mesmo, recruta? Você matou ele, cara. Você não pode conversar com ele, mano. Ele vai responder. Ah, ele tá morto? Como é que ele vai... Ele tá morto. Não era ferido? Matou, acabou. O outro maluco lá, o tenente, trocou ideia comigo. Tem um cara correndo na direção de vocês aí, ó. Vambora, 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 vambora. Quem tá aí? Quem tá deitado aí? Esse cara tá deitado? Ué, quem que é esses caras que tá com medo aqui? Boa, foi uma... Primeira vez foi o... Do teu amigo. Ó, o helicóptero. Entra aí, entra aí. Desce aí, rapaziada. Desce aí, rapaziada. Desce aí, rapaziada. Desce aí, rapaziada. Você é do banco diferente aí. Desce aí, por favor. Desce aí, parceiro. Eu também, pô. Desce aí, desce aí. Valeu, bigodinho. Valeu, bigodinho. Você nem ajuda a nós, mano. Tô precisando aqui de coisa aqui. Tu tá precisando do quê? Fala o que tu tá precisando. Preciso de arma, mano. Mano, isso aqui é facção. Tu quer arma? É forte de mel, rapaz. Vai trabalhar, vagabundo. Tomar no cu. Vambora, vambora. Preciso de arma. Brincadeira, né, mano? Preciso de arma. Não, tá fudido. Eu perdi 5 mil nessa brincadeira. Minha... Meu dinheiro sujo, mano. Compre um chevetinho pra mim, Treze. Não, Milde. É 5 mil. Não, eu não tô devendo por nenhum. Eu peguei 3 mil de dinheiro sujo. Os 5 mil eu não peguei, não. Como não? O meu dinheiro é de sumir, mano. Não peguei, não peguei. Eu tô com 60 e 16 mil no banco. O dinheiro que rouba não vai dinheiro pro banco. Vai? Eu acho que vai, Dries. Eu acho que não, mano. De brincadeira. Não, vai pra mão. Vai roubar o dinheiro e ele vai pro banco. Pô, não tem dinheiro nenhum. Passa no McDonald's e compra pra mim dois... Vou comprar, vou comprar. Não, uma pizza eu te dou. Tô com pizza aqui no bolso. Eles é foda. Vamos pro McDonald's. Deixa eu lavar meu dinheiro aqui, Tio. É aqui que lava. Caralho, mas não rendeu é porra nenhuma, Tio. Putz, eu tô sem grana hoje, mano. Talvez amanhã... Vamos roubar um banco, aí eu compro. Ah, eu acho que roubar o banco vai ficar pra amanhã, então, hein. Próximo episódio aí. Eu vou nessa, Tio. Eu vou dormir. Esse maluco aí, esses PM aí estragaram. Eu vou é baixar o Godmode aqui pra ficar digno, né, mano?